Oiê! Vamos falar do CISUEA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder falar, inclusive, de um outro estilo que a gente tem da UEA, eu vou falar do tema de redação que foi pedido pelo Sistema de Ingressos Seriado da Universidade do Estado do Amazonas, que vai ser especificamente o do ano que a gente tem de 2022 e também do terceiro ano. O Sistema de Ingressos Seriado, na verdade, é uma forma que existe também de uma forma mais atrativa de você poder, talvez, que você queira entrar para a Universidade do Estado do Amazonas, que você começa em três etapas para você poder acessar a vaga na universidade. Não somente você começa no primeiro ano, mas as matérias pedidas são relacionadas com o que você estuda em cada um dos anos. Então, o CISUEA 1, ele pede a matéria que é cobrada pela Base Nacional Curricular Comum, então, do primeiro ano, assim como o CIS 2 vai ser do segundo ano e o 3 do terceiro ano. Vale lembrar que a redação é pedida apenas no CIS 2 e no CIS 3. Alunos de primeiro ano não precisam fazer redação e não é cobrado. Hoje, a gente vai falar do CIS 3. Então, a gente vai falar do tema de redação para as pessoas do terceiro ano. As específicas palavras que trouxeram da frase temática do CIS 3 de 2022 da OEA era Por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual? O que acontece? Isso é um erro que eu vou fazer agora, mas eu percebo que tem muita gente que me pergunta ao longo dos vídeos da tese que está certa e da tese que está errada. Aqui eu vou apresentar algumas teses que já podem ser pensadas, mas eu quero que a gente sempre lembre que quando a gente fala de tese, a gente precisa sempre dar uma olhada primeiro nos textos motivadores, porque a OEA não pede muito inovação. O que ela pede é que você tenha uma leitura tensa dos textos motivadores, você retire as ideias e organize em uma argumentação. Se a gente tem um tema com uma pergunta, muito provavelmente a gente precisa trazer um posicionamento e explicar o posicionamento. Então, por exemplo, se a gente tem Por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual? Então, a gente pode ter vários fatores. A gente pode ter, porque primeiro nós temos a questão de que a internet vende essa ideia e que faz com que muitas pessoas tenham esse medo de não estarem participando dessa questão da produtividade. Temos também uma outra tese que poderia ser posicionada, que é a questão do que temos também da visão negativa de não ser produtivo, porque temos a questão de justamente vivermos em uma sociedade que tem como regimento o capitalismo. Então, tem como justamente a produção, ela tem que estar a todo momento. Assim como também poderíamos ter outros fatores, como também a ideia da falta de conversa sobre o que temos da relação entre trabalho e de vida, que ela é arcaica. Porque desde o que temos da Revolução Industrial, nós ainda temos o mesmo quesito de produção. Então, a gente para pra pensar, por exemplo, nessa questão de 40 horas semanais, que sempre está tentando ser a questão de reduzido, e que essa visão, na verdade, ela era feita porque, antigamente, a gente tinha, de fato, o trabalho poderia ser feito apenas pelo homem e a mulher poderia ficar em casa. Só que, hoje em dia, a gente continua com essa mesma jornada de trabalho, só que com o poder aquisitivo diminuindo cada vez mais. Então, a gente tem vários outros fatores de teses que poderiam ser colocadas. Então, eu não estou falando que apenas essas seriam as que poderiam ser utilizadas, mas essas poderiam estar também colocadas nos seus motivadores. E eu teria que explicar como que isso acontece, por que que isso acontece. Então, por exemplo, na questão dos gurus que temos na internet, como que isso acontece? Isso acontece pela superexposição e pelo uso do algoritmo de justamente mais pessoas indo por esse tipo de conteúdo, porque chama a atenção delas. E por que que acontece? Porque temos, justamente, um problema de questão de trabalho, questão de, também, conquista econômica. Então, a gente tem que, cada vez mais, a gente tem menos poder de compra e a gente pensa que o problema é nosso, que a gente não está fazendo alguma coisa certa. Assim como, também, a gente poderia ter na questão da produtividade, no pensamento do que temos do trabalho, que poderíamos ter. Por que que isso acontece? Porque a visão do mercado capitalista faz com que a gente tenha, cada vez mais, a questão de mais produção e, cada vez mais, a questão de que a gente tenha que investir menos. Então, toda vez que a gente consegue fazer com que a gente consiga fazer mais atividades, mais ao mesmo tempo, é visto como positivo. E que o descanso, ele, na verdade, ele é ou uma vitória sua, ou, se não, que você está perdendo dinheiro, como numa máxima que temos de que tempo é dinheiro. Porém, tudo isso é suposição. O que eu quero que você faça quando a gente tenha a redação da OEA é ler os textos motivadores que a gente vai ler a seguir. E assim fica o texto motivador número 1. A ordem é produzir, de manhã, tarde ou noite. Não pode parar. Chamado de mito da produtividade ou produtividade tóxica, essa ideia associa o nosso valor exclusivamente àquilo que entregamos, seja no trabalho, em casa ou nos estudos. O tempo não pode ser desperdiçado. Apesar de ser comum, especialistas dizem que esse raciocínio não é nada saudável e afirmam a importância do descanso mental, de um momento sem fazer nada, apenas deixando os pensamentos passarem. A pessoa acha que quanto mais ela produzir, mais reconhecida será, que mais conquistas alcançará. Ela sente que precisa estar ativa o tempo todo. Quanto menos folga tiver no dia, melhor o seu desempenho. Quanto mais tarefas concluir no dia, melhor. Essas são algumas características que compõem esse mito, exemplifica a psicóloga clínica Marilene Ked. No entanto, muitas vezes o não fazer nada é fazer alguma coisa, relaxar faz bem para o corpo e para a mente. O problema é que, por mais que isso pareça algo simples, é difícil de ser aplicado. Quando estamos em casa, de folga, por exemplo, queremos nos entreter, assistir a uma série, ler um livro, fazer uma caminhada, ou seja, devamos sempre estar fazendo alguma coisa ou ficamos com a impressão de que estamos desperdiçando tempo. É preciso ter um momento de trabalhar, de descansar e de lazer. Quando o tempo não é dividido assim, pode-se chegar ao esgotamento emocional, à fadiga. Pode-se começar a desenvolver transtornos mentais e doenças físicas, alerta a psicóloga. Então, o que a gente já tem aqui no texto motivador número 1? É sempre uma questão não somente do sistema integrado seriado, mas também da questão da própria UEA e da banca da VUNESP, que também faz a correção de outros vestibulares, como é a própria questão da própria vestibular da UNESP. Então, a gente percebe que aqui a gente tem essa construção, dessa argumentação explicando o que é produtividade tóxica. O que acontece? A gente já percebe que a gente está pensando na questão da produtividade tóxica, e aí a gente já tem, então, essa explicação. Mas o que é isso primeiro? O texto motivador número 1 geralmente te dá um panorama geral sobre o que a gente vai ter com uma discussão do tema. Então, aqui a gente começa a perceber que a produtividade tóxica tem essa questão a partir do momento que a pessoa precisa sempre produzir e que o reconhecimento vai ser dado pela sua produção. O que acontece? A partir daí, nos outros textos motivadores, a gente vai ter explicações de quais são os motivos que levam a fazer com que isso esteja cada vez mais presente na sociedade atual. Claro que eu já falei já antes, mas não podemos deixar de ignorar que um dos repertórios que você poderia utilizar é, de fato, a questão do que temos no sistema capitalista. De fato, é meio que quase impossível a gente conseguir deixar de desassociar isso, mas podemos também fazer uma comparação com a mudança do período que temos da questão do feudalismo para o sistema de capitalista. Então, o que a gente tem? A gente tem que, nessa questão, quando a gente usa os repertórios para a UEA, não é avaliado que tipo de repertório você está utilizando. Mas a gente precisa sempre entender por que você está colocando esse tipo de repertório. Aqui, eu estou dando ideias para você na questão do tema. Eu não estou falando que, justamente, você tem que utilizar esse repertório, ou se você utilizar um outro tipo de repertório, está errado. E, lógico que, muito mais importante do que você ficar tentando adivinhar qual que vai ser a discussão dos textos motivadores, é saber como que se organiza essa questão da UEA. Então, aqui, a gente já viu essa questão que o texto motivador número 1 explica o tema, mas eu acho que você saber como que se organiza e o que a UEA espera de você ajuda bastante. É por isso que o meu curso de redação da UEA tem, justamente, essa explicação para você, para você poder entender qual que é a estrutura, como se organizam os textos motivadores, o que você vai encontrar, o que você não vai encontrar na UEA. Então, é por isso que lá você vai encontrar tudo isso, para você poder saber, então, desde análise de redação, análise de textos motivadores, e também os outros temas que já caíram, para você poder se sentir confiante. O curso está no valor de R$40,00, que você vai utilizar o cupom MAI2023, então, MAI2023, e que você tem um acesso vitalício. E, caso você entrou no curso e viu que não era exatamente aquilo que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. Então, espero que você, entrando no curso, você se sentia mais confiante e mais confortável quando você tiver que se deparar com um tema que nem esse. E assim fica o texto motivador número 2. O filósofo Bertrand Russell escreveu em Elogio ao Ócio, que se os homens e as mulheres não estivessem tão cansados, não aproveitariam o tempo livre com diversões monótonas e passivas, e talvez teriam mais oportunidades para dedicar-se a alguma atividade de interesse público. Mesmo que a nossa relação com o trabalho tenha passado por transformações desde que Russell escreveu seu livro, o homem do século XXI ainda tem dificuldade para usar os momentos ociosos e decidir o que fazer com eles. Na sociedade atual, tempo livre virou sinônimo de tempo que ainda não foi preenchido por alguma atividade produtiva. O ócio, o prazer de fazer absolutamente nada, foi totalmente engolido pela rotina agitada do dia a dia. Ter pavor de férias e considerar-se inútil ao estar à toa são sentimentos cada vez mais comuns. Ieda Roden, doutora em ócio e potencial humano e professora da Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, trabalha com o conceito de enfermidade do tempo. Ao falar desses sintomas, é quando a pessoa tem dificuldade em lidar com o tempo livre. Se a agenda está cheia e alguém desmarca o compromisso, em vez de aproveitar para fazer algo de interesse pessoal, ela preenche a hora com alguma coisa formalmente ligada à ocupação, algo considerado socialmente produtivo. Exemplifica a professora. A sociedade cobra e espera que todos sejam seres altamente produtivos, dentro de um conceito capitalista. As pessoas avaliam as outras pela produtividade que demonstram e, consequentemente, essa expectativa gera uma cobrança individual de corresponder e se encaixar nesse padrão. Uma outra coisa muito importante do que temos da questão do vestibular da UEA é que não somente na questão do que temos do CIS, mas o próprio UEA, é que a visão do que temos quando a gente fala do vestibular da UEA, ele não se limita apenas na questão do que temos de leis garantindo direitos para pessoas. Claro que aqui a gente poderia dar uma ideia de colocar o repertório da Constituição Federal, mas percebe que nessa discussão fica meio que... Por que você vai colocar a Constituição Federal? O que eu acho interessante quando a gente fala de UEA? A UEA gosta muito da questão dos fatores que são sociais, das questões que são culturais. Então aqui a gente percebe que a gente tem essa questão do quando que se fala, que quando a pessoa diz que ela preenche a hora com alguma coisa formalmente ligada à ocupação, algo considerado socialmente produtivo. Então é muito interessante e é muito chamativo quando a gente coloca a ideia de termos justamente a questão de sociólogos ligados a quando a gente fala dessas discussões que temos a respeito de temas da UEA. Assim como a gente poderia ter como um exemplo de um sociólogo que justamente traz essa ideia do ócio criativo, que ela dá mais a mesma do que o italiano Domenico Demasi, que ele traz essa ideia de que é justamente pelo fato de fazermos nada e justamente pelo fato de a gente apreciar o ócio é que a gente consegue ser criativo. Poxa, você não quer coisa mais fixa do que, por exemplo, você tá travado na fase do Candy Crush e você não consegue fazer mais nada ou que você tá preso numa fase que você tá jogando no videogame ou você travou no seu elo do Fortnite ou você travou no seu elo do League of Legends. Você tá lá tentando subir, tentando subir, tentando subir e aí você não sobe. E aí você fala, quer saber? Eu vou dar uma pausa. Você dá uma pausa e você volta a jogar no outro dia. E aí no outro dia você sobe de elo ou você passa de fase. Por quê? Porque tem justamente essa questão de que o ócio, o descanso, ele também é importante. Só que a gente tem também esse dilema de que a gente desvaloriza o ócio criativo. Então esse repertório, em vez de ele trazer uma análise da sociedade, ele mostra que a gente deveria aproveitar o ócio para sermos criativos, só que a gente tá fazendo o contrário. A gente evita o ócio e tenta a todo momento ter um momento de que estamos sendo produtivos, em vez de apreciar que a gente precisa, às vezes, de uma pausa e olhar para uma outra perspectiva. Então a gente não tem nenhuma profissão por semelhança, de a gente explicando por que isso acontece. A gente tem uma explicação de que era para isso acontecer, mas na verdade acontece o contrário. Então ainda mais conectando-se com essa questão do tema, a gente pode explicar principalmente pelo fator de que a gente tem. Por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual? Porque é muito comum que a sociedade e as pessoas envoltas na nossa comunidade, elas tenham o pensamento de que o trabalho tem que ser feito a todo momento, mesmo quando você tem descanso. E assim a gente tem o texto motivador número 3. A produtividade tóxica afeta mais um do que os outros. Principalmente destaca-se nas pessoas ambiciosas, mas também nas que têm baixa autoestima. Elisa Sanches, psicóloga do trabalho no Colégio de Psicologia de Madrid, diz, Então aqui mais uma vez a gente percebe que tem mais um texto motivador falando da questão do que é socialmente aceitável. Só que percebe que diferente do que a gente tem, de uma ideia de costume que a gente não consegue quebrar, aqui no texto motivador número 3, a gente tem essa questão da validação do outro. Então perceba que a gente tem textos motivadores que estão falando de uma questão social, mas cada um aborda uma diferença, que é um está procurando validação, e o outro é uma questão de um hábito cultural que a gente não consegue quebrar ou não para para pensar sobre isso. Então é importante perceber que a gente está vendo aqui, na questão dos textos motivadores, qual que é a direção que a gente consegue fazer? O que a gente tem para a gente poder conseguir justamente entender de colocar os nossos pontos de vista que conversem bem com o texto, e que conversem bem com os textos motivadores para poder produzir um texto bem organizado e com uma nota alta. E é por isso que vai encaixar muito bem nessa questão de aceitação a ideia aristotélica de que o homem é um ser social e que ele precisa da afirmação de outros seres humanos. Então a gente percebe que aqui a gente consegue encaixar muito bem essa ideia do Aristóteles, até porque a gente tem que essa questão aqui da produtividade tóxica, ela não é somente uma questão de um sistema. A gente consegue perceber aqui que não somente a gente está dentro desse sistema que está pedindo a toda hora para você ser produtivo, mas também que dentro de cada um dos indivíduos a gente tem essa visão de que a gente quer ser aceito, a gente não quer ser recusado, e é por isso que a gente se submete a esse tipo de comportamento. Então perceba que quando tem os fatores sociais, quando se pede um tema da UEA, não é que só a sociedade que é o grande vilão e você é um coitadinho, mas que também você, em um pacto social, está concordando com esses termos e você como indivíduo tem tipos de comportamento também. Então quando a gente fala de problemas sociais, tem a questão do coletivo e tem a questão do indivíduo também. E assim temos o texto motivador número 4. Se eu ler no intervalo dos exercícios, acaba o livro antes das 4. Duas horas livre, vou render mais do jogo ou na série. O filme tem pouco diálogo, acho que dá para matar um podcast enquanto vejo. A produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo. Bati a meta. Então o que a gente vai ter agora nesse cenário? Assim como eu tinha conversado antes com vocês da questão do sistema capitalista, nós temos que aqui temos justamente um cenário que não somente mostra essa questão do que a gente tem desse consumo do lazer, mas mostrar também que essa questão de como a gente tem metas para o lazer, o que é uma loucura. Por exemplo, você assistir uma série toda de uma vez sem você aproveitar, porque você simplesmente quer fazer com que você seja produtivo para você poder fazer outra coisa depois. Ou se não, que a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, que a gente tem no intervalo dos exercícios a pessoa lendo um livro. Ou se não, a pessoa pensando, poxa, eu vou jogar ou vou assistir uma série? Qual que eu vou ser mais produtivo? Sendo que a pessoa está tendo lazer. Então perceba que aqui a gente tem um sistema que está fazendo com que tenha esses moldes para que a pessoa consiga ser produtiva, mesmo que a ideia não seja que essa dá a intenção dessa atividade. Então a gente está desvirtuando a atividade do prazer para poder fazer com que a gente se sinta produtivo. E assim, de uma forma que a gente pode relacionar muito bem com isso, que é um dos episódios que a gente tem da série da Netflix, do Black Mirror, que é o episódio de 15 milhões de méritos. É justamente um dos episódios que se mostra, a qual a gente tem uma das personagens que está naquela cadeira, que ela está produzindo justamente as unidades, e que ele tem justamente como foco alcançar esses 15 milhões para poder participar de um programa e aí ter a sua liberdade. Então perceba que a gente tem essa desvirtuação do que tem justamente de uma atividade que é andar de bicicleta, e lógico que no universo tem um outro significado. Mas o que a gente tem ali mostrando é a questão de como desvirtuaram uma atividade que deveria ser para outro foco com a ideia de que, na verdade, você vai ter para você poder ser produtivo. Isso a gente pode colocar de muitas outras formas. Como, por exemplo, a gente poderia colocar até mesmo com a ideia da Revolução Francesa, poderíamos ter na questão do mercantilismo, poderíamos ter vários outros fatores que poderiam dizer dessa questão de como a gente pega uma atividade que ela tinha um propósito anterior e que se foi modificando para que, por exemplo, se tivesse lucro ou se tivesse, por exemplo, a ideia de um status social de validação. Aqui, na questão dos repertórios que eu estou mostrando para vocês, não é o que você vai usar, mas é como você vai usar. Repertório na UA não é o que você usa, mas é se ele está ajudando na sua argumentação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui a gente tem a análise do tema e eu gostaria também de falar da minha opinião do que eu achei desse tema. Eu acho esse tema bem legal, eu só acho ele meio confuso com essa questão do que tem da questão da pergunta, do porquê, pela questão de que quando você vai escrever e você não está acostumado muito com a questão da redação da UA, você talvez não organize o texto em duas formas de explicar o porquê, porque isso e por consequência disso, que esses dois, isso seriam as teses, então isso pode confundir quem não está acostumado com a redação da UA. O ponto positivo é que o CIS ele é feito por três anos. Então isso significa que é somado a essa nota dessas três etapas. Então, caso você fosse muito mal nessa redação, você poderia ter compensado com os outros anos sem problema nenhum. Mas é mais a questão do que eu tenho de pensar de que esse tema é muito interessante de se perguntar e de se discutir com os alunos. De fato, eu acho que dá para poder pensar em muitas outras coisas, dá para poder viajar na maionese com isso aqui. Então, tipo assim, não só a questão capitalista, mas também a questão de mudança de geração, a questão de mudança de trabalho, ou até mesmo do que a gente pensa, por exemplo, a nova geração, o que ela pensa com a questão do que é ser produtivo. Então a gente tem essa mudança de geração, mudança de sistema econômico, que são várias coisas que podem ser explicadas. Então, é um tema muito interessante, é um tema muito legal, dá para poder ficar sentado na praça conversando com as pessoas por várias horas, conversando só sobre isso, e eu acho que isso é muito interessante, de fato, de a gente poder ter. Eu só acho que é muito difícil de escrever, eu acho que é um tema que dá para ficar muito tempo, que é que nem aquele tweet, né? Eu acho que, tipo, a pessoa poderia, em vez de querer escrever um texto em 30 linhas, ela gostaria de explicar por 1h30 para o corretor que tema que é esse. Inclusive, você quer que eu leia algum outro tema do CIS? Você quer que eu também faça análise do CIS 2 ou de outros anos? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder saber que você tenha ficado muito curioso, porque, lógico, eu falei dessa questão do que tem do CIS 3, mas que você talvez ficou pensando, poxa, mas qual que era o tema que tinha da OEA de 2022, né? Que caiu nesse ano. Então, tem aqui, justamente, eu explicando. A mesma forma, eu expliquei tanto a questão dos repertórios que poderiam ser utilizados, as ideias, falei também na frase temática, ou se não, talvez, fica na dúvida com, por exemplo, a gente viu essa questão da produtividade tóxica. E se você não conhecesse o tema, será que cairia dessa mesma forma quando você tem, por exemplo, você precisa saber do tema? Então, tem aqui esse vídeo justamente explicando para você de três coisas que você não precisa estudar para a OEA que podem te ajudar muito nessa sua trajetória. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí